Que tal assistir um basquete diferente? É o basquete sobre rodas. Muito além da diversão, esses jogadores aprenderam que a prática esportiva auxilia e muito no condicionamento para as atividades do dia a dia. Cada vez mais me empenhando, cada vez mais participando, lutando, treinando muito para que a gente possa conseguir um futuro melhor para mim e para os meus amigos todinhos que estão aqui e outros que possam vir para esse projeto. Pulga, que de baixinho não tem nada, é o treinador. E está no projeto desde quando começou, há seis anos. Já teve título nacional, já teve atleta convocado para a seleção brasileira, que hoje reside em São Paulo por questão de contratação, é onde eu falo, mudou a vida desse menino e mudou a vida de muitos outros aí. A cadeira para a prática é diferente da cadeira de rua. Olhando, já dá para notar algumas diferenças. Ela é feita sob medida para cada atleta, ela é personalizada. Ele joga com cinto, quanto mais o atleta é encaixado na cadeira, melhor, mais agilidade ele vai ter. Cada um desses jogadores tem uma história única e de superação. Alguns nasceram com pequenas lesões que o permitem fazer movimentos ou até andar com o auxílio de muletas. Outros, com lesões mais graves, só se locomovem com a cadeira. Alguns nasceram assim. E outros, como o Fernando, começou a viver esta realidade depois de um incidente. Estava namorando uma menina, ela estava recém-separada, o esposo dela veio acontecer, me dá quatro tiros. Aí eu vim ficar para a prédio e aí eu vim conhecer o basquete depois de seis anos de lesão, que eu já estava acamado em casa. E foi no basquete que o Fernando encontrou a paixão que se dedica diariamente. Quando eu não venho até treinar, o meu organismo sente até a falta dos exercícios, do jogo do basquete. E a saúde foi dez, né? Porque eu sempre estava com, por pobre mim, batendo o hospital, de mês em mês o hospital. E agora, graças a Deus, tem uns três anos que eu não sei o que é o hospital. Fernando treina quatro vezes na semana. E para chegar ao ginásio, ele percorre o caminho de quatro quilômetros. Durante este trajeto, ele enfrenta muitos desafios. Obstáculos como ruas esburacadas, desnível e ruas que não são asfaltadas. E nesse percurso, Fernando anda na rua, porque não existe um espaço reservado para o cadeirante. O que o faz se arriscar em meio ao trânsito caótico de veículos. Eu praticamente ando entre os carros e motos, né? Porque não tem calçada, eu caio para a rua. Tem calçada, tem rampa, eu subo. Não tem, é diretamente para a rua. Mas nada disso foi e vai ser motivo para o nosso atleta Fernando desistir. O que para alguns seriam obstáculos, ele encara como um aquecimento para chegar ao ginásio e treinar. E todo esse empenho se deve ao próximo desafio de todo esse grupo. Participar de um brasileiro de basquete de cadeira de rodas. Boa sorte, galera. Vitoriosos, vocês já mostraram, são. Obrigado.